Estudantes foram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra o confisco das bolsas de estudo e apagão de dados pelo governo federal. O ato aconteceu na Avenida Paulista e quem traz mais informações é o repórter Camilo Mota. Estudantes e entidades estudantis se reuniram no vão do Museu de Arte de São Paulo em ato contra o novo corte de verba para educação. A área vem sofrendo com o descaso e redução orçamentária desde 2016. Com o novo congelamento aprovado pelo Ministério da Economia, mais de 300 milhões de reais do MEC foram bloqueados, na esteira do confisco recente das verbas das universidades federais. No último ato, 200 mil bolsas de pós-graduação foram paralisadas, atingindo pesquisadores e residentes. O comunicado foi feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, à Comunidade, Estudantes e Pesquisadores. A entidade também afirmou ter cobrado a imediata liberação dos recursos. É a impossibilidade do pagamento das despesas por parte das universidades e a inviabilidade dos bolsistas conseguirem transporte e alimentação. O ato foi organizado pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Renato Cardoso, pós-graduando em Biologia da Universidade de São Paulo, relatou a dificuldade dos bolsistas que ainda sofrem com a instabilidade e falta de estrutura. A presidenta da Associação de Pós-Graduandos da PUC-SP, Cristiane Fairbanks, chamou a atenção para o fato de que as bolsas são os salários dos pesquisadores. Muita gente depende dessa bolsa, porque não tem vínculo empregatício, depende dessa bolsa inclusive para comer, para pagar aluguel, para sobreviver. A universidade é o lugar de resistência. A universidade é o lugar de produção de conhecimento e é o lugar onde a gente vai fazer uma nação avançar por meio da produção de ciência, por meio da produção de conhecimento, pelo desenvolvimento do conhecimento humano, pelo desenvolvimento do potencial de cada um de nós que estamos aqui compondo essa universidade. As entidades também entraram com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que as bolsas continuem sendo pagas. Enquanto isso, as universidades seguem reunindo-se em plenárias. Gabriela Beraldo, diretora da ANPG São Paulo, ressaltou o resultado da mobilização nos últimos dias com a liberação da verba do MEC. A recomposição do orçamento do MEC, ela só veio nos últimos três dias, os pós-graduandos, os estudantes não pararam de fazer pressão. Foi assembleia, foi plenária e a gente sabe que é isso, que a mobilização dos estudantes, a luta, ela dá resultado. Mas não acabou aqui. No dia 13, vamos pagar nossas bolsas CAPES, mas a gente precisa seguir mobilizados. Para a diretora de comunicação da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, há uma perseguição do atual governo à educação. O governo Bolsonaro colocou a universidade e os estudantes como seu principal inimigo. Desde o início do seu governo, foram cortes e mascotes com o objetivo de fechar a universidade. Só que agora a gente se encontra com a universidade com orçamento estrangulado. O Bolsonaro literalmente raspou o pote da educação e as universidades se encontraram, um exemplo disso, que é a Universidade Federal de Uberlândia e Minas Gerais, com 71 reais na conta. Todos os cortes e precarização da educação impedem o desenvolvimento pleno do país, como ressaltou a pesquisadora e fundadora dos cientistas engajados, Marina Moura. Sem educação, sem ciência e tecnologia não tem futuro. Hoje o mundo se desenvolve, cresce economicamente com a base de investimento em tecnologia. E ninguém compartilha tecnologia avançada, ninguém vende tecnologia avançada. A gente vai ter que desenvolver aqui. E para isso a gente precisa dos nossos mestrandos, doutorandos, mestrandas e doutorandas, recebendo um salário justo e digno pelo trabalho que fazem, pelo desenvolvimento e pela soberania do nosso país. Depois das falas de diversas entidades e também apresentantes de algumas universidades e programas de bolsas, eles estão seguindo agora para a Praça dos Ciclistas, ao fim da Avenida Paulista, depois desse ato aqui. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.